E aí pessoal, hoje recebi uma visita muito especial aqui no gabinete, o Ivens, ele nos acompanha há bastante tempo já no Instagram, acompanha o mandato, acompanha minhas postagens. Bom pessoal, fim da noite aqui em Recife, estou com o Ivens, que veio de Cajazeiras, onde é que fica o Cajazeiras? É o interior da Paraíba, ele veio aqui para Recife, quanto tempo de viagem? De Cajazeiras até de uma pessoa foram 7 horas e de uma pessoa para Recife mais de duas horas. E veio passar o que aqui em Brasília? É, vim passar o aniversário aqui com o deputado mais econômico e mais responsável com os gastos públicos do Brasil. É, e veio aqui especialmente para passar o aniversário em Brasília? Para passar o aniversário aqui. Então vamos cantar parabéns. Estamos no plenário, foi um dia bastante legal, né? Foi, sem dúvidas é o melhor dia da minha vida, eu quero agradecer por tudo ao deputado Marcelo Van Raten. Que idade você tem? 17. 17 anos, se interessando muito por política e participando, muito bom. Valeu!